Tô descendo ai É, vai vindo me embora, vai fazendo meu encontro Porra, a casa aqui não tem ninguém moroni, cai de cara, nem explorei tudo Eu tô perto do tank aqui, moroni, tentaram até abrir Tô vendo barulho de veiculo aqui Tão pegando o tank aqui Tô indo pra ele Achei no meio do nada aqui velho, metralhadora 180 metros Tem um cara aleatório aqui Tava sozinho o cara Tem metro, acho que tô te vendo Já me viu? Já Eita velho, pô derrubando a casa aqui na massa É um tank, pô, pegaram um tank lá Agora aqui ó Tava bem por baixo aqui Tá Tava em cagar agora velho Aí moroni, tô com 150 balas desse daqui ó Médico Tá uma mochila nível 2 aí ó Aí eu já tô usando ela aqui agora É você velho Cadê você? Ah, cê subiu aqui foi? Como é que eu uso mesmo aquele escudo aqui, moroni? Cê tem que ver em pós 2 que ele tá, é 3 ou 4 Tava em frente Oxe, não usa essa porra, pê? Tô me montando aqui, tô com ele na mano e não tô conseguindo Mas você já tá com o que eu puxei da massa Ah, tá Tá foda Laca Tô munição pra porra aqui Não sei que arma que é melhor 27 vivos Vamos ganhar essa daqui né mano Tô ouvindo barulho de carro Aham, também Acho que tá longe ainda Acho que tá longe ainda Não, tão aqui embaixo da massa Ah não, é o... Embaixo é? Não é não, não é não É o tanque É o tanque É o tanque, é o tanque Só deita Corri Quenta aí, quenta aí Vem pra cá, vem pra cá da massa Vem pra cá, vem pra cá Bora vazar Bora vazar Vem pra cá Bora vazar Ele vai querer tomar a bandeira aqui ó Eu tenho um Panzer O cara saiu no carro da massa Saiu? Não, não Bora sair daqui, tem um sniper mesmo Bora sair Deixo pra lá Não queria mesmo sair É, deu Fica pinturando aí, ganha o que Moroni? Oi? Fica pinturando Ele dá loot Loot de nível épico Loot de nível épico Vem pegar o kit médico Kit médico? Você hein? É Vou dropar um aqui pra você É Cadê? 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 Oi Valeu, obrigado Valeu, obrigado Tô ouvindo, né? Tô ouvindo Lado esquerdo aqui Pistolinha é bom É, é o avião Tem uma casa que nem um galopulto na esquerda Tem uma Placa, mais uma placa aqui ó Pega pra você aqui ó Placa eu tô cheio, velho Pelo 3 Eu ia pegar pra você Peguei Ó os tiros Opa Preciso Pagar de proteção Entrega mais Tô ouvindo Que é Tô ouvindo Você chegou a jogar outro? Pode? Cheguei, baixei Mal vez consegui um pedra Joguei E aí, gostou agora hein? Ah, não comece complicado, porque você sabe o que é que faz Se você joga só assim, assim é complicado Altar encreste tá vindo É épico Mas tá aí, não sei, que ele tá espulhando Agora pra trás aqui, ó, fica perto da área Tá ouvindo? A atrocação é lá em cima Tô vindo Deixa quieto Aí atrás Pode entrar por cima, por baixo M4, 1 É fuzil de Item que é uma mochila nível 1 Kit médico Nem pega mais, agora tô com 8 Tá um A12 aí É, cara, ele tem um A12, aqui em cima tem o que tem aqui em cima, morando Tem outra A12, munição de A12, kit médico Tiringa de cura Já tá cheio de coisa já aqui, viu É, cara Cora, você pega essas porra todas, quando chegar no primeiro cor, você põe dois tiros e morreu É 26 vivos Olha o fogo Eu acho que ela já apareci, mano, que tá te procurando Vai que? É, no meio do mato, velho, as coisas é nível azul Uma casinha aqui, acho que vai dar bom pra gente Fit médico já tem Carabina Carabina Qual que tem arma é essa? M1 A1 M1 A1 Proteção média M1 A1 Ia pegando, mulho もchila no level 1, tá bom? 22 Vivos Olha! O dispositivo. Tem uma brain aqui, ó, da Amazon Tá vendo? Mas é da verde e aí eu tô ouvindo passos acho que o fogo e o fogo chegando aí ó a casa não pega não é mas a gente caralho nunca nunca vi tanto item enquanto eu tô vindo agora aqui ó kit médico a caralho e tá quieta aqui Tem balas aqui, ó Ficou um susto Não sei se é bom a gente tá aqui, se não é É bom sim, que a gente não fica parado de fazer nada A questão é que essas casas aqui, a área tá fechando, o nego vai querer ir pra casa Ai, ó 14 vivos Ó, tô ouvindo um barulho de tiro É, tô pegando tiro lá em cima 12 vivos, velho Vou fechar a porta E você? É aqui dentro? Tô aqui Maravilha, achei um ST Ó, uma rosa aqui Tem uma 12 rosa, pega aí se quiser Não pega não A gente saiu da zona agora, da área, não foi? É, a gente tem que avançar um pouquinho Bora lá pra outra casa vermelha lá da frente Bora Uma correria dessa, não dá da caminhada pra morrer Porra, não pari não, velho Tem um negocinho azul aqui Vai ter colocado aquela porra de sniper pra pegar e largar na... Tem um sniper lá em baixo Não, aquele... Positivo né, que quando o cara passa a porra a gente detona Ah, sim Tipo um C4 Tipo uma mina Playmode Qual estilo? 10 vivos 8 vivos No caso, além da gente né? É Usa a placa, damasio Eu esqueci dessa porra Lá em baixo a gente tem mais Fechando, fechando Tá, 7 vivos Oh velho Deixa eu ter que avançar né? Bora pra casa da frente, pra casa da frente Entra e fecha a porta Vai brincar Deixa ai, deixa os cara se matar A gente ta em desvantagem Oh, acho que expoltou um cara aqui em baixo Esses cara tão atrás desse morro velho Olha lá, expoltado, tá vendo? Olha o minimapa lá na frente Olha lá na frente Tá vendo? Tão lá na frente Vi Mas tem que avançar a gente, Boroni De novo? É, a gente tem que avançar mais um pouco Mas pode esperar Pode esperar o fogo Ficar o máximo de tempo que dê aqui Qual que mais a gente morre pra morrer Eu quero cagar, velho Vem jogar essa aqui Vai avançar agora, porra Tá aqui na esquerda, Moroni Tá aqui na esquerda da gente o tiro Ah, sim, sim Mas como é que deixa eles se matarem? Olha lá Espera aí Bora sair logo A gente vai subir isso aqui Estamos dentro, estamos dentro Sniper, velho Sniper Não tem mais Tem mais Aqui, devem ver Deixa eu curar Deixa eu curar Fica de olho, fica de olho lá Fica de olho lá Ah Tem gente aqui da mazum Boa 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 Peguei dois Aguenta aí, aguenta aí Aguenta aí, aguenta aí Boa Que fogo vai ir Poxa Você que atirou pra ele? Foi, fui eu Os caras estão dentro do circo Os caras estão explotados, Moroni Ainda não Olha lá, ó Tava explotado Na mazum, a gente tem que avançar O cara tava explotado, velho Tava na direita, Moroni Poxa, velho Eu tinha um sinalizador aqui, velho Tava na casa aqui da mazum Eu tinha um sinalizador aqui, velho Eu tinha um Eu tinha um Entrar nessa casa aqui da mazum Tô com ti mesmo? Tá Sinalizador Vou soltar aqui pra cima, peraí Vou soltar aqui pra cima, peraí É Sinalizador Lancei Oi, cadê os caras? Não, aqui na frente da mazum Aqui na frente, ó Olha o mapa Olha o mini mapa É Aguenta aí, aguenta aí Peguei um Corri, pega Moroni Pega Moroni Eu tenho um, você Peraí, calmei, calmei Não, vai matar o cara Sem munição, velho Ei, pegou Porra da mazum Sem munição, velho Eu tinha ganhado Ih, ele ia morrer também Poxa Caralho, Erica Merda, velho Que munição Eu peguei tanta munição de fuzil Ai, que ódio, velho Porra de foder Foi bom, foi bom, velho Vai lá cagar Vai cagar e volte Vai, peraí Que merda